Música Bem-vindo às Ilhas Caimã, uma colônia britânica que acabou de conquistar o título de o melhor destino no Caribe pelos leitores do TripAdvisor. Este pequeno arquipélago de três ilhas reúne praias e sol o ano inteiro. Um mar absolutamente maravilhoso, na melhor infraestrutura e qualidade de vida de todo o Caribe. É a união perfeita entre a natureza e lifestyle cosmopolita. E tudo isso a apenas uma hora de Miami, com muita segurança. Em das Ilhas Caimãs, turismo é uma das duas pilhas da economia, o outro é o financeiro. E em turismo, nós temos uma boa entidade aqui, uma bela, uma bela, uma bela, uma bela, uma bela, uma bela, uma bela. O mergulho é um dos pontos altos da ilha pela clareza da água e pela diversidade. A temperatura da água gira em torno de 29 graus e a visibilidade é de 30 metros. A diversidade marinha aqui é muito grande. Aqui tem tartaruga, tem o tubarão-touro, tem o tubarão-tigre, tem tudo que é tipo. A estrutura aqui em terra é excelente. A gente tem mais de 20 escolas de mergulho aqui, que eles ensinam desde o básico até o mais avançado. Se você quer fazer um técnico, tanto a 30 metros de profundidade ou a 70, 80 metros de profundidade. Quando você vier para Caimã, um dos lugares que você passará com certeza é aqui em Kamana Bay. Kamana Bay, para a gente, é uma comunidade. Tem loja, tem apartamento, tem restaurante, mas é uma comunidade. E a primeira pessoa que fez parte dessa comunidade foi uma brasileira, a Patrícia Conte, que é DJ e nos recebeu em sua casa. E a vida aqui gira em torno dos amigos, é muito, vamos tomar um drink na casa de alguém, vamos ficar todo mundo junto, ouvir uma música. Eu sempre boto uma música legal, a gente acaba que é a noite aqui, todo mundo dançando e é uma diversão. E depois de um dia como esse, eu fui ao Hortanique, um dos vários restaurantes aqui do Kamana Bay. No menu, comida contemporânea com tempero do Caribe. This is a beautiful Corvina that we pan-seared, it goes with a Bacardi lemon sauce and a Boniata mash. Very, very tasty, it's one of our signature dishes at Hortanique.